Apenas um pequeno botão de cerejeira Da turma da academia, sempre fui a primeira Ninja, inteligente, talentosa e esforçada Eu que sei manusear o controle do chakra Na floresta da morte, eu vi um desafio Proteger meus amigos, com a vida por um fio Ninja do som me olha, cheia de arrogância Seguro minha kunai, e meu cabelo se esvai Inu já me dizia quando criança Você não é uma flor, você é um botão E quando ficar mais forte no auge do poder Aí sim, você vai florescer Mesmo assim eu continuo tendo fama de inútil Mas em tempos de perigo, eu sempre ajudo Nunca mais vou observá-los por trás Naruto e Sasuke, eu vou lhes alcançar E como uma flor, sinto que vou crescer Meus poderes, minha força, sei que posso vencer Uma ninja médica, vou me desenvolver Meu nome é Sakura, e eu vou florescer Por amor, muitas vezes coloquei minha vida em risco Sasuke, eu te digo, eu não vou falhar contigo Naruto, você sempre foi o meu melhor amigo Pra proteger vocês, ainda minha vida não hesito Aprendiz da Godai Meu Jesus salvou Milhares de vidas Com meu bem a Google Com minha habilidade, derrotei a marionete Sasori da Katsuki, comigo não se mete A única kunoite do time 7 Vê se pensa bastante antes de me insultar Vou proteger o lutar e fraquejar jamais Nunca mais vou parar para me criticar Eu vou lutar por minha vila, eu sei que sou capaz Eu nunca mais vou observar os por trás E como uma flor, sinto que vou crescer Meus poderes, minha força, sei que posso vencer Uma ninja médica, vou me desenvolver Meu nome é Sakura, e eu vou florescer Inu já me dizia quando criança Você não é uma flor, você é um botão E quando ficar mais forte no auge do poder Aí sim, você vai florescer Mesmo assim eu continuo tendo fama de inútil Mas em tempos de perigo, eu sempre ajudo Nunca mais vou observá-los por trás Naruto e Sasuke, eu vou lhes alcançar E como uma flor, sinto que vou crescer Meus poderes, minha força, sei que posso vencer Uma ninja médica, vou me desenvolver Meu nome é Sakura, e eu vou florescer Por amor, muitas vezes coloquei minha vida em risco Sasuke, eu te digo, eu não vou falhar contigo Naruto, você sempre foi o meu melhor amigo Pra proteger vocês, ainda minha vida não hesito Aprendiz da Godai, meu Jesus salvou Milhares de vidas, com meu bem a Google E como uma flor, sinto que vou crescer Meus poderes, minha força, sei que posso vencer Uma ninja médica, vou me desenvolver Meu nome é Sakura, e eu vou florescer E já vou me desenvolver E eu vou my chilli E eu vou kafiar Meu nome é Sakura, e eu vou eu E eu vou foame